Amigos do canal YouTube, Fernando Vlog SC, hoje, trazendo um conteúdo daqueles de babá, realmente babá. Não é tudo dia que tu acha um trenzão diferenciado disso aqui. E trenzão bonito. Muita coisa legal pra mostrar nessa caminhonete. Bora conferir comigo, eu sou o Fernando de Souza, e você está aqui no canal YouTube, Fernando Vlog SC. Não esquece, segue a gente lá no Instagram, porque no Instagram sempre tem novidade pra você, você fica sabendo de primeira mão que está rolando. Estamos aqui na Almirante Automóveis. Aliás, quero agradecer aqui, Almirante Automóveis. O pessoal permitiu que eu gravasse a caminhonete. Acredite, se quiser, tem gente que não permite. Tem gente que... Vou dar um exemplo, tem uma garagem aqui de Blumenau, muito legal. Tem uns carros, bem no meu nicho mesmo, os carros pica, top. Entrei em contato, os caras não permitem gravar. Aliás, vamos falar com fulano ciclando e nunca dão retorno, né? Mas tudo bem. Foi interessante que o cara citou assim. Ah, porque fulano gravou e tal, 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 e deu problema. A pessoa não conhece a gente, né? Não sabe da nossa história, não sabe da credibilidade que a gente tem. Normal, a gente acaba pagando, às vezes, pelo erro dos outros, né? Mas, gente, o pessoal conhece a minha história de rádio, né? E poucos conhecem aqui do YouTube, tudo bem, quando é bom passar a conhecer, né? Mas quem libera, quem permite, quem nos prestigia, é claro que a gente enaltece. A menina de automóveis aqui na BR-470. Vou deixar bem claro, não ganhei nenhum centavo deles, né? Também esteve com o comentário, quando eu gravo a caminete, eu também não cobro nenhum centavo. Para mim, é conteúdo. Se o cara vendeu por intermédio do canal ou não, porque alguém viu, entrou em contato, parabéns, bom para ele, tudo certo, eu não ganho um centavo, não quero também, que não é a minha ideia. A minha ideia é gravar conteúdo para vocês. Vamos lá, galera, Ford F250, esse aqui é o motor Cumis, muitos falam Camis, Cumis, mas é um baita de uma caminete. Vamos conferir? Vamos lá, segue a gente no Instagram, Fernando Blog, esse aí, bora para mais um vídeo. Hoje, com essa Mega, um Megazord, ô, nave bonita, caminete realmente ajeitada. Essa aqui é uma 2007, para eu não falar a beceira para vocês, deixa eu ver bem certinho aqui. Ah, 2007, motor 203 cavalos originais, é um motorzinho Cumis, Cumis, como vocês preferirem. E ela é legal, como ela está, está legal, mas vou explicar, pode ficar ainda melhor, com certeza, né? Mas ela já está um projeto assim que quando eu bati o olho eu falei, bacana, vamos lá. Primeiramente, gosto de cromado, temos cromado aí no para-choque, temos cromado no para-choque nessa grade maravilhosa. Gostei muito aqui, ó, do farol, com essa parte fumê, que ressalta aí alguns detalhes do farol, muito bonito, detalhezão Ford, a parte aqui, ó, dos puxadores no chassi, coisa bruta mesmo, de puxar caminhão, tá? Ó, olha só, o trenzão é grande mesmo, tá? É grande. Vou falar um pouquinho de pneu, esse pneu aqui, ó, é um 285, 75, uma roda 16, roda muito bonita, pneu bruto, só que assim, tamanho da cabionete, não tem nem o que falar, né? Pneu fica pequeno. Se botasse aqui, talvez, um espaçador, já dava um, né? Só que, claro, ela está mais originalzinha, mais do jeitinho dela, né? Gostei muito que ela já tem cab light, cara, isso aí dá... Quem gosta sabe o que eu estou falando, né? Já dá, já dá aquela pegada diferente, aquela pegada mais calta da cabionete, né? Vamos lá, retrovisor cromado original, né? Muitos colocam aquele de reboque gigante, que realmente combina com o tamanho da caminhonete. Legal também, porque ela é pretona, né? Olha aqui, ó, e trenzão bonito. Trenzão, já, já vamos mostrar por dentro, que espetáculo de caminhonete, né? Olha, suspensão, posso estar enganado, deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui com vocês. Tem um calcinho ali, acho que tem um calcinho, pouco, mas tem. Ela está um pouquinho mais alta, mas é muito pouco, tá? Muito pouco mesmo, né? Como eu comentei, 4x4, Max Power, esse aqui é um Cummins, 4 cilindros. Legal, porque gostei muito da lanterna, farol da frente, lanterna traseira também. Quero ligar depois, acho que tudo LED aqui, ó. Trenzão bonito escuro a fumê com LED. Segue o cromado no para-choque, né? Ó, meu sa senhora, tamanho da caçama aqui, ó. Você é louco. Essa aqui sim, vai algum presuntinho. Lona marítima, gigante também, grandona. Temos aqui a preparação para engate de reboque, com tomada, tudo. Pô, mas pensa num trenzão que está bonito, tá? Filezaça demais. Ah, vamos lá, deixa eu ver aqui. Ford. Vidro Ford. Muito bem, acho que por fora é isso aqui. Depois eu quero tentar ligar as luzes ali. Mas o principal é isso aqui. Deixa eu mostrar para vocês ela por dentro. Ó, achei legal porque ela está lisona aqui, não tem nada para subir, né? Não tem um... Nada, nada. Eu gosto ela mais clean assim, né? Deixa eu mostrar primeiramente a parte de trás. Vamos ver se a galera de trás vai com conforto. O acabamento dela está bem bonito, né? Tudo plástico. Aqui tem um couro, ó. Bem americano mesmo, a parte de abrir. Luz. Muito legal. Bancos em couro também. E... Vamos lá. O bacana, gente. Olha aqui, ó. Olha quem senta atrás aqui. Essa é a situação. Extremo conforto. Muito espaço mesmo, né? O cara meteu um LED aqui na luz. Ó, pegador aqui para subir. Lá também. Tem luz aqui atrás. Esse vidro aqui também abre. Vidro Ford, aliás. Originalzinho aqui, ó. Muito espaço. Cara, olha aqui, ó. Tem exoção, cara? Dá para o cara dobrar as pernas aqui, ó. Tá doido. Topzera demais. Parte da frente, vamos lá. Plástico aqui. Botaram reforço, né? Vídeos elétricos, trava elétrica. Twitterzinho saindo. Ó, temos isso aqui que é legal também, né? Porta revista para guardar uns trecos ali. Na frente segue também bancos em couro. Aqui, no caso, com emblema Ford. É, ela tem uma altura legal. Para subir, tem que fazer uma forcinha assim. Cara, que trenzão, tesão, velho. Você é louco. Ó, freio de mão Coutry. No pé. Volantão Ford. Câmbio, vamos lá. Câmbio de cinco marchas, né? Quinta drive. Engates sensacionais. Sistema de tração aqui no painel. Central multimídia. Painel bonito. A maioria dos painéis, painéis que eu vejo, sempre são trincados nessas áreas aqui. Tá muito, muito chique, tá? Porta-luvas bem legal. Para não falar que não tem o trinquinho, lá tem um trinquinho bem sutil, tá? Bem sutil mesmo. Pô, demais, cara. Demais. Muito. Imagina, três pessoas aqui, três lá atrás. Com muito, 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 muito conforto, tá? Muito conforto mesmo. Ali, ó, o que eu queria mostrar para vocês lá, os cabelites ligados. Puts, cara. Aí, aí eu falo para vocês, ó. Olha que legal essa parte ótica. Vamos lá. Temos aqui LED. LED aqui também. Luz halógena ali, mas galorinha laranja. Olha aqui, ó. LED também. Pô, que bonito, cara. Que farolzão legal que ficou. Tem um cabelite queimado lá, mas dá para você ter uma noção. Muito bonito o cabelite. Muito bonito mesmo. Preto cabelite, isso aqui à noite, é um espetáculo à parte, tá? Vamos lá, vamos conferir a parte de trás aqui, ó. Lanterna traseira, meus amigos. Cara, que animal. Que animal, que animal. Deixa eu somar. Deixa eu chamar o tiozinho lá para ele me ajudar aqui. Fala, mestre. Só me dá uma forcinha aqui, bem rapidinho. Eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Ó. Cara, que top, velho. Que top. Essa parte da iluminação está espetacular. Amiga, vou pedir só um favor, assim, ó. Vamos abrir o capô, mostrar o motor. Só boto o pé no freio, só para ver como é que fica a luz ligada aqui atrás. Do farol de LED. Só uma pisadinha no freio. Ali, ó. Bom. Dá seta ali. Cara, que top, velho. Que top. Tudo em LED. Pô, gostei demais, tá? Vamos lá. Vamos abrir o cofre aí. Na criança aí. Aí. Depois vamos escutar o Cummins trabalhando aí. Ou o Cummins, como vocês preferirem. Cara, que bagual, cara. Que bagual. Liga lá para a gente. Vamos dar uma escutadinha aqui, ó. Que baita motor, gente. Que baita motor. Ah, está muito filé a caminhonete. Muitas peças aqui, você vê que são originais. Ó. Tensão, irmãs, redonda. Dá uma pisadinha de leve para a gente aí. A impressão minha, parece que tem um pentilinho na turbina ali, né? Tem, tem. Tem. Dá uma pisadinha legal aí. Ó. Pode desligar. Top pra caramba, gente. Top demais, tá? Ô, caminhonete sensacional. Mestre, obrigado, tá? Obrigado mesmo. Muito ajeitada. Muito bonita. Bagualíssima, tá? Ah, não mostrei aí em cima, né? Luz de freio também. Ô, tamanho disso aqui, cara. Tem isoção. Ah, aí que eu ia chegar num ponto que eu queria falar, né? Vamos lá. Pô, o caminhonete está com a parte ótica legal. Ô, bonito, pretona, toda ajeitada e tal. Pneu. Pô, pneu no meu gosto, no meu ver, tá? No mínimo, um pneu 35 para 40. Pô, meu pneu 40 aqui. Espaçadorzinho. E, claro, fazer um bom lift e suspensão. Aí tu tem uma caminhonete surreal, tá? Mas, assim, no geral, está muito bonita, tá? Está muito, muito, muito bonita. Espero que você tenha gostado do vídeo. Em breve, mais vídeos como esse aqui no canal YouTube Fernando Vlog SC. Pô, que legal, cara. Eu sou apaixonado. Eu gosto do MWM, esses cilindros, mas um camis assim é legal, tá? É legal, é legal, pô. É legal, coração velho. Cilera, cara. Essa caminhonete está aqui no Almirante Automóveis da BR-470. Quero, novamente, agradecer pela oportunidade de poder gravar essa caminhonete, tá? Obrigado mesmo, tá? A gente está nessa pegada nova aí, trazendo muito vídeo para o canal. Então, você que quer gravar a sua caminhonete, diferente. Ó, exemplo aqui, ó. Tem uma milona aqui, ó. F1000, D20. Qualquer caminhonete, me chama, se for na região, próximo a Timboa, ainda é o Palmeiras. Então, vamos gravar com toda certeza. Vai ser um privilégio de trazer o seu conteúdo para o canal. Como eu sempre comento, gente, a gente não cola para gravar o vídeo, não tem custo algum. Então, chama sem medo, né? Vem ser feliz e tenha eternizado aí a sua caminhonete no canal. Eu sou o Fernando de Souza. Agradeço você pelo carinho, pela sua atenção, pela sua audiência. E breve mais vídeos como esse aqui no canal YouTube Fernando Vlog SC, meu irmão! Vamos lá, vamos lá, vamos lá.